O Sindicato Rural de Confresa e o Senar, Serviço de Aprendizagem Rural, encerrou mais um curso nesta quinta-feira, dia 1º. Desta vez, o curso foi de vacinação de brucellose. A intenção do programa, né, PNC-BET, Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucellose e Tiberculose, visa a erradicação também da brucellose. Sendo ela uma zoonose, ela existe o risco de contaminação do ser humano. E, além da importância produtiva, né, produzir efeito produtivo, redução dos índices produtivos, por ser uma zoonose, é problema de saúde pública. Então, por isso que foi lançado o programa, com o objetivo de erradicar ela do nosso rebanho, justamente para melhorar os nossos índices produtivos e reduzir o problema na sociedade, né, da contaminação com a doença. Esse programa, na verdade, a participação do Senar foi desde o início do programa. O programa teve início no Estado do Mato Grosso em 2003. E o Senar, junto com o INDEA, então, idealizaram, né, a formação, a capacitação dos vacinadores para que seja realizada a vacinação com segurança, porque, por ser uma vacina contaminante, né, com a bactéria viva, se o operador não souber vacinar, não utilizar corretamente o seu EPI, seu equipamento de proteção individual, pode ele estar se contaminando. E, mais que isso, é realizar um processo bem feito para eliminar, né, o mais rápido possível a doença do nosso rebanho. Além da aula teórica, tem aula prática. Justo. Agora, pela parte da manhã, a gente fez a prática no curral, que consiste na realização da vacinação com a própria vacina, em bezerras, né, dentro da idade de vacinação de 3 a 8 meses, com a devida identificação do carimbo, né, no lado esquerdo da cara, e de forma que os vacinadores fiquem efetivamente capacitados, aí possam realizar uma vacinação de acordo com o que está na legislação. A avaliação que o senhor faz dos alunos, já nesse momento? Uma turma excelente, o pessoal, embora alguns com pouca experiência de campo, mas realizar todos os procedimentos conforme, né, conforme recomendado. Então, estão todos eles captos aí a realizar a vacinação aí do rebanho. Hoje o Pedro está há quanto tempo no cenário? Já são 18 anos aí na atividade, capacitando os nossos produtores e trabalhadores rurais. Participaram 10 pessoas. Esta aluna fala da experiência de fazer o curso. Tem sido um curso muito produtivo, é muito conhecimento. Eu não tenho experiência de trabalho em campo, né, mas a gente teve essa oportunidade de participar desse curso de forma gratuita, o que é muito, muito bom, né, e pretendo entrar no ramo e trabalhar nessa área quando surgem oportunidades. Agora, já dá para fazer o manuseio e aplicar a vacina? Dá, a gente teve aula prática, foi uma experiência muito boa. Como eu disse, não tinha experiência anterior em campo, né, essa primeira experiência foi muito destrutiva e já dá uma... Claro, a gente precisa pegar a experiência, né, mas já dá aquela segurança de poder trabalhar na área. Como é que você vê o trabalho do cenário hoje, o sindicato rural, fazendo esse trabalho gratuitamente para a população? Olha, é fantástico, porque a gente, por exemplo, eu acredito que muitos que estão aqui não teriam, eu mesma, como não trabalho, não tenho uma atuação na área, não teria oportunidade de estar aqui fazendo, né, o curso se ele não fosse disponibilizado dessa forma gratuita e com todo esse equipamento e preparação dos instrutores com a gente. Esse outro aluno aprendeu de forma errada a vacinar. Agora teve a oportunidade de fazer de forma correta. Eu nunca fiz esse curso, estou tendo a oportunidade de fazer agora. Eu aprendi em fazenda e eu aprendi totalmente errado. Depois que a gente faz o curso, a gente vê o erro que a gente estava. A gente aprendia várias manias, né, que é que nem quando a pessoa vai tirar a carteira de habilitação. Ele aprende a dirigir antes, pilotar uma moto, dirigir um carro. Quando a gente chega na outra escola, a gente tira, o professor tira aquelas manias da gente, de ficar com o pé na embrenagem, com a mão na embrenagem. Então, no lado da vacinação é do mesmo jeito. Não tinha o cuidado dos IPI, sabe, de pegar a vacina sem a luva, sem a barra. Não dava muita importância? Não, não dava importância não. Dizer que está no breto, está, está, mola, já vacina, já mete a pistola. O cara já está ocupado para abrir a porteira. O cara vacinando a bucelosa já ir lá e abrir a porteira também. E assim por diante. Não tinha aquela consciência. Rapaz, eu estou me prevenindo, eu vou prevenir meu companheiro também. Eu não posso fazer o serviço dele, eu tenho que fazer só o meu. Quer dizer, o curso vem e ajuda aí muito a você que já trabalha na área. Vem, ixi, muito, muito, muito. Tanto na bucelosa, tanto na fetosa, tanto em qualquer outra vacina. E a gente entra mais no conhecimento de remédio, né? Como é que você vê a importância do Senado dando esse curso gratuito para a população? Ah, é bom demais, né? É uma oportunidade de emprego para a população, né? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti